Helena, você vai ter que me ouvir Helena, eu te adoro, me ouça, você está louco, se nos verem aqui vai, eu tinha que falar com você Helena, eu precisava lhe dizer, você tem que me acreditar, o seu filho, o meu filho, o Abelardo, acredite Helena, não queria fazer nenhum mal a ele, mas eu precisava lutar, eu corri o risco de ficar desmoralizado diante dos homens, você inutilizou meu filho, não, eu não, eu tinha certeza que podia vencê-lo sem causar nenhum ferimento grave, foi o escravo, o animal, bajulador, trechoeiro, por isso matei o miserável, Helena, você precisa acreditar em mim, isso é muito importante, tudo que eu tenho feito, minha luta para comprar essa fazenda, eu quero você, não diga isso, pelo amor de Deus, eu sou casada, eu sei, você também é casado, mas isso não tem importância, eu mando Bárbara e minha filha para a corte, eu compro ouro verde, mas não é a fazenda que eu quero, não diga isso, pelo amor de Deus, não diga mais nada, porque eu... Eu quero você, Helena, você precisa me ajudar, eu? Ajudar você? Faça seu marido me vender, convença-o a me vender a fazenda e a ir embora, então ficaremos, nós dois, sozinhos, juntos. E aí, pessoal Clemente, desde que o Abelardo foi para a corte, o armazém continua uma desordem, menina, diga ao Clemente para me procurar na biblioteca, vá, vocês ao trabalho, faz ele vender, é tudo o que eu preciso para... O que é isso? É nada, eu tenho que ir, é só isso, Helena, faz o que eu estou dizendo, convença aquele infeliz a vender a fazenda, por nós, Helena. Bom, nego, senhor, acho que era do Verdura, vou atrás dele. Brugino?